Sara Carreira, arrepiante. Tony Carreira faz tatuagens em homenagem à filha. Tony Carreira lançou esta quinta-feira, 17 de fevereiro, o tema Diz-me, dedicada à filha Sara Carreira. Durante a entrevista que deu ao Jornal das Oito da TVI, onde mostrou as primeiras imagens do videoclipe, o cantor fez uma revelação emocionante. Tony Carreira confessou que, neste ano difícil onde lutou contra a dor pela morte de Sara, que perdeu a vida a 5 de dezembro num trágico acidente de viação. Gravou na pele o amor que sente pela filha. A Sara tinha feito uma tatuagem vincada para mim e para a Fernanda, Antunes. Duas tatuagens diferentes. Eu tenho aqui essas duas tatuagens, e a Fernanda também o fez, explicou, apontando para os dois pulsos. Local onde se localizam os dois desenhos. De seguida, apontou para a parte superior do braço, onde se situa a terceira tatuagem. Visto que são três, no total, as homenagens prestadas à filha. Trago aqui. Bem escondida, a maior. É uma das fotografias mais bonitas que tenho com a minha filha. A meu ver, claro. Reproduzi aqui, todos os dias. Quando me levanto, ela está aqui. Contou, emocionado. As tatuagens são um coração, que Sara tinha feito em homenagem à mãe, e as asas de anjo que a cantora tinha feito em homenagem ao pai. Aliás, não foi só Tony Carreira e Fernanda Antunes que tatuaram as asas de anjo. David Carreira, Miquel Carreira, Laura Figueiredo e Carolina Carvalho também o fizeram. Sara Carreira explicou, numa entrevista à Selfie, que tinha tatuado as asas em homenagem ao pai por causa da música que Tony Carreira escreveu para si, Hoje menina, amanhã uma mulher. Tchau. Tchau.